E tá vindo um pessoal ali, me dá o dinheiro. É isso tudo? Bora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa. Dá oi pro meu câmera ali que tá filmando vocês. Oi, mas o que que se trata? Eu queria fazer um teste social com vocês. Um projeto meu aí. Queria saber se vocês estão. É sobre o quê? É sobre o quê? O que a gente tem que fazer? Eu quero explicar o porquê. Quero dizer que envolve dinheiro. Então me interessa. Interessou? Ótimo, é isso mesmo. Queria saber, vocês estão com a gente sobre fidelidade. Ah, mas é claro. Você está com o casal e namorar há quanto tempo? Cinco anos. E você? Sete. Quase sete. Então, relacionamentos estáveis, não é mesmo? Vocês estão com? Claro, agora. O dinheiro mais fácil que a gente vai ganhar na vida. É aqui que vai ser feito o experimento nesse carro. E quero saber qual vai ser o primeiro casal. Tanto faz. Pra mim, tanto faz também. Mas o que que tem que fazer? Vocês vão trocar de casal, ou seja, ela vai entrar com você. Eu vou entrar no carro com a Marcella? Você vai entrar com ela, só isso. Entrar no carro? Ganhar aqui, seiscentos, setecentos. Setecentos reais pra cada. Só pra entrar dentro do carro. Exato. Vai logo, então. Parece fácil demais. Pra mim, tudo bem. Vai logo. Não, não tem pegadinha. Aqui é um experimento social. Pra ver se tem idade nisso. Exatamente. Mas a gente tá contrário ao casal. Qual a fidelidade? Ah, tá despreocupado. Você tá despreocupado? A gente tá com amigos. Então é fidelidade entre amigos? Exatamente. Entre os casais. Entre os casais, entendeu? Tá ótimo. Vamos ver a fidelidade. Tem muito tempo de relacionamento, não tem? Tem. Então ótimo. Era isso que eu precisava. Quem que vai primeiro? Você decide. Certeza? Pode ir. Pode ir. Então vamos. Então vocês estão muito tranquilos, né? Sim. Ah, claro. Confio totalmente nela. Minha amiga, meu namorado. A gente desconhece muito. Ah, é? Vocês são de sair muito juntos. Sim, sim. Uma coisa que ela é... Piano. Piano também. Farselho. Mas como você tem tanta certeza assim? Loucu isso aqui, hein? Nossa. Pra que essa história? Não, mas porque a gente tem confiança um no outro. É, então infelizmente eu vou ter que quebrar a confiança, aproveitar esse momento aqui, que pelo menos parece que tá filmando só lá fora, e te falar que eu sempre fui afim de você. Nossa, mas agora isso aqui? É, agora. Agora eu acho que foi a oportunidade que eu achei em oito anos, sete anos que eu te conheço. É, mas já que não tá filmando, já que a gente pode falar o que a gente sente, a gente nunca pode ficar, né, a sós. Eu te quero, te quis, e é isso. Você me quer ou você me quis? Não, eu já te quis, quando a gente se conheceu, e eu te quero agora. Tá, mas e os dois? Como é que faz? Não, não faz. Deixa pra lá, né? Deixa. Por que vocês tá tão tranquilos assim, hein? Já tem um tempinho que eles tão dentro do carro e vocês tão... É confiança, mano. Não tem motivo pra ficar desesperada. Ó, se você quiser acrescentar um tempinho, mas o valor aumentar, a gente tá aceitando. É, aceitamos. É uma boa proposta, posso ver aí, cameraman. Agora não, né? Vamos esperar primeiro o resultado, talvez vocês possam surpreender, né? Tudo bem. O tempo acabou, mas se vocês quiserem deixar eles lá mais um pouquinho, vocês que sabem. Vai aumentar o valor? Não. Então tira. Vamos andar logo nisso. Não adianta, vamos embora mais. Vamos. Acabou o tempo, pessoal. Ai, tá fechado. Como assim? Oiê, acabou o tempo. Sei que vocês devem estar gostando bastante, né? Não, eu não tava ouvindo vocês. Mas por que trancou? Não falei pra trancar a porta do quarto. Mas segurança daqui, sei lá. Entendi. Você fez o carro meio sozinho? É. Não, mas esse carro ele não tá trancando automático, não. Aí a gente ganha, né, o dinheiro agora. Não, é porque ainda falta parte dos dois ainda, não é só vocês dois. Não, mas eu não quero. Eu acho que não tem necessidade. Deixa eu te falar, tá gravado, vocês aceitaram. Não, mas se tá gravado ou se não está, eu aceitaram. Não tá, não. Então não tem a parte da grana. É rapidinho. Não, calma aí, você não falou nada disso. Mas fica só a grana pra gente, né? Você falou que ia ter que trocar o cajão. Já tô com licença, por favor. Não vai acontecer nada, mãe. Vocês estão muito preocupados, eu não tô entendendo isso. Porque eles estavam tão tranquilos. A gente tá com pressa, a gente tá vindo pra gente. Deixa eu te falar, eles estavam super tranquilos. Mas eu sou mais estressada mesmo, eu sou mais resolutiva. Mas não é assim, meu amor. Aceitou, tá aceitada. Passou rapidinho o tempo, não foi? Eu sou rapidinho. A gente vai entrar no cara e volta. Não vai ganhar o dinheiro. Olha a proposta. A gente ficou agoniada. Talvez ela vai cogitar a gente aumentar o valor se a gente entrar agora e passar o tempinho também, olha. Eu não tô entendendo. Olha, rapidinho. Não tem nada que entender. Ai, quer saber? Já que você tá questionando demais, vai. Bora, não sabe. Não, bora. Vai dar certo, mãe. Não precisa aí, não. A nossa gente ganha o dinheiro. Mas já vai ganhar, a gente já fez pelo favor. Qualquer coisa, quem não deve, não teme. Não tem ninguém devendo, não. Eu posso temer, mas eu não tô devendo. É, tá temendo por quê? Porque eu sou assim. Talvez você tá devendo também. Mas você não deixou isso bem claro. Meu amor, eu deixei tá gravado. Eu não entendi. Se eu soubesse que ia ter que ser depois, eu não teria aceitado. A gente tem horário, né? Exatamente. Só que eu também te acho que já tá na hora de sair. Não, não é bom dizer. Eles acabaram. Ficou muito rápido, amor. Eles acabaram de entrar. Qual o problema desse povo, né? Eles que concordam em fazer coisa? Nossa, eles estão muito exaltados. Eu não entendi, uai. Estátula, tá boa. Ela falou que não tem câmera aqui. Parece que não. Acho que já deu, né, Marcelo? Não, ainda não. Deu, câmera? Não. Não me interessa, meu amor. Se deu ou se não deu. Você tá estragando meu experimento. Ela tá estragando meu experimento. Ela é louca. Você é louca, garoto. Olha aqui. Eu não vou entregar esses 700 reais. O que é isso? O que tá acontecendo? Não sai. Por que você tá tão nervosa? Sai, sai, sai. Não me interessa. Eu não ligo essa. Você tá me limpo. Você é louca. Ela tá me limpo. Onde você tá vendo? Olha aqui. Onde que eu consigo ver? Esse carro aqui é valor, mora. Eu tenho certeza que você não vai entrar nessa aqui pra mim. Ah, você segura sua onda. Você não me conhece. A gente fala, segura sua onda. Que você não me conhece. Não, que você que não me conhece. Abaixa o tom, queridinho. André, que você... Não sai agora. Acabou. Dá licença. Acabou. Ai, péssima ideia de chamar uma pessoa. Acabou. Descontrolada. Chamou porque quis. O que ela tá fazendo? Não faço a mínima ideia. Eu acho melhor a gente sair. Tá ficando muito tensa aqui. Ela tá descontrolada? André, eu já te falei. Sai desse carro agora. Chega, eu já te falei. Você é o caro, ninguém tem pra cagar. Meu amor, você quer esse aqui custa caro. André, para de filmar. André. Calma, amor. O que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Eu só não te quero aqui. Tá acontecendo. Porque eu não quero. Eu tava com medo do experimento. O que você tá acontecendo? Você quer que eu mostre isso? O quê? Não, eu não quero que eu mostre. E eu tô indo embora. Calma, amor. Desculpa. Meu amor, não vai atrás. Por que que ela tá aqui? Termina o negócio aqui já pra gente. Acabou, a gente vai ganhar dinheiro e vai embora. Isso aqui é um teste de fidelidade. E como vocês ficaram aqui? Claro, meu amor. Vou pagar vocês os 700 reais. Isso. Enfim. Muito obrigada. Obrigado, tá? Obrigada. Pagou a terapia pra sua amiga, viu? E esse foi mais um teste de fidelidade. Vamos pro próximo?